Vamos jogar o difícil, porque eu acho que eu tô sentindo que a gente... Não, não demora, não, é difícil. Não, não, só uma, de sete. Por favor, por favor, meu Deus. Que chato, demora demais. Vamos jogar Pokémon. Ó, o povo quer ver a gente jogar o difícil. Não, não, ó, Pokémon Scarlet, ou o termo difícil, que a gente fica agarrado meia hora nele. Faz a enquete. Eu vou fazer uma enquete aqui, tá? Porque no Pokémon eu sou uma inútil, gente. Eu não sei, eu não vou jogar. E no termo difícil, vocês veem que eu, né, mandei bem. Mas termo difícil e chato pra caramba. Não cabe. Ou... Ó, isso daqui é um super exercício pra você entender sobre interesses e intenções no texto editorial, tá? É o que você vai ver aqui agora. Não, eu tô totalmente isento aqui, tá? Ó, tá aí, mandei, tá aí pra votar. Tá, gente, a enquete, ó. Tá aí pra vocês votarem, beleza? Vamos ver se vocês são passivo de cair em coisa tendenciosa. Não, não, não tem nada, eu fui totalmente isento. Tá ganhando o termo. Se o Pokémon ganhar, jogos da galera volta pro canal. Sacanagem. Gente, isso aí é promessa de político. É só vocês, tá? É só vocês. Você vai sustentar essa promessa? Eu sustento. Isso é política. Eu não vou prometer nada porque eu não sou dessas que se corrompem. Até porque eu quero ver se ele vai cumprir esse negócio. Vai, vira todo mundo agora e volta pra ver se ele cumpre o... Eu tô pedindo jogos da galera voltando, gente. Tem uma eternidade. Tira o voto e vota no Pokémon pra ver se ele vai cumprir. Mas depois, ó, vocês não tão ganhando não. Eu que tô ganhando. Se ganhar, você vai ter que gravar. Você vai ter que... Stop the count. Eu vou falar pro povo votar. Não, não... Se você vai fazer, você vai fazer jogos da galera? Eu não quero jogar com a porcaria do... Tá, eu jogo a porcaria do termo, tá? Vocês perderam o jogo da galera agora. Ele não ia cumprir mesmo. Eu ia? Eu ia nada. Eu só fazia um vídeo. Eu não disse quantos. Tá vendo? É assim que é o político enganoso. Todo mundo que votou em Pokémon, eu encontro vocês agora na frente do quartel. A gente vai pedir gol. Make jogos da galera great again. Acabou. Meu bem, termo difícil. 57%. Tá bom. Tá, nós vamos jogar agora, pedido de vocês, seus ingratos, tá? Pensão ganhada. A gente, pra você que tá vendo isso daqui na live, a gente fez uma votação, tá? Que era, ou a gente jogava na live, Pokémon Scarlet, ou a gente jogava o termo mais difícil. Aquele que você pode jogar com mais palavras e tal, que agarra, que é difícil pra caramba, que é puro sofrimento da nossa parte pro seu entretenimento. Vocês gostam de ver o povo sofrendo, não é mesmo? Aí o que vocês votaram? Vocês votaram no termo. Sete letras. Eu tenho certeza que é mi-ni-mos. Não, meu bem, você não vai queimar dois is. Por que não? Dois is e dois m, você quer me quebrar? Não, né, meu bem? Tá bom. Dínamos, pronto. Tudo bem, mas era mínimos. Ah, não. Ah, e agora qual que a gente sabe? O que que tá valendo e o que que não tá? Eu acho que o D é o que tá... É porque eu mudei as cores. O D acho que tá na posição certa, e o A e o O que estão na posição errada. Como é que a gente vai saber? É fácil. A gente vem aqui e coloca o D. Mas ele vai ficar azul do mesmo jeito. Aí a gente coloca o A aqui, da... No... Não, não tem E. Na droga, não é danones, não? Não. Vamos matar o A e o O. Estudos. Mas aí vai repetir o S. Estudar. Estudar. Porque aí a gente tem a estuar lá. Melhor, melhor. A gente pode fazer estufa se a gente tenta o A na posição diferente. Mas o S já foi. Então bota estufar pra testar o R. Exatamente. Você é muito... Não, você completou aí a coisa que eu falei. Então, mas mesmo assim, parabéns. Beleza. De fato. E agora? Tá na posição errada. Tá. Isso daqui. O D tá na certa. O D tá na certa. Então a gente sabe... A gente sabe quase todas as letras agora. Tudo quase. Tem o D e tem o A. Eu acho que pode ser A no final. Essas palavras grandes, tudo acabem em A essas porcarias. Trão. Trão. Não. Aqui é D, D. Vamos pegar trão. Dentrão. Muito dentro. Eu me rendo. Não, não se renda aqui que eu vou jogar com a galera, poxa. Não, não. Você tá se desistindo muito fácil. Eu tô torcendo por você, meu bem. A gente sabe que começa com D. D, A, A, O. D, A, O. D, O, A. D, 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 R, O. Nossa, é muito difícil. Exatamente. A gente podia agora estar jogando Pokémon. A gente vai jogar Pokémon. Eu tenho um Pokémon chamado Crocodrilo. E eu tenho o Shopichu também. Eles podiam estar aqui diante da gente. O Beterraba. Lembra do Beterraba? A gente podia estar aqui com eles agora, entre nós, tá? Espera aí que eu vou jogar outra palavra. Vamos imaginar que é uma vogal que tá faltando. Então a gente pode colocar aqui, truar. Não termina com R. E aqui não tem o A e não pode ser O também. Porque não tem A nem O. Então não pode ser. Então aqui a gente pode colocar o R aqui. Derrame. Não tem O em derrame. É. Destruir. Destroyer. Destroyer. Troféu. Destrofar. Não tem R. De. Tro. De trova. Existe essa palavra? De trova. Claro que não. Eu acho. Fala de trova. De trova é. Por que será, né? Mas pode ser trata. Pode ser um T aqui, ó. Eu tenho que apagar tudo, né? Só de raiva. Então aqui, vamos supor que é aqui. Vamos ter um derr. Você tá com sono, meu bem? Eu vou matar aqui, rapidinho. Não. Você tá... Você tá... Aí, ó. Por isso que eu falei... Você me deixou desestabilizada, recusando o meu jogo. Aí, você tá impedindo a minha governabilidade agora. Você tá bloqueando as pautas de votação. Ah, é tudo? É tudo? É culpa do seu governo. Só porque eu tô sentado lá à direita? Exatamente. É tudo culpa da direita, é isso? É culpa da direita, exato. Do, em, três. Do, tre, do, trentes. Do, trentes. Não, pera, pera. Eu vou matar isso, Neus. Pera aí. Para, para, para tudo. Olha aqui, ó. Olha a arte aqui do, 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 habilidade do homem brasileiro. Cara, não fez nada no meu ambiente. D, não pode ser T, né? Aqui não pode ser T. Não pode. Pode ser R ou pode ser O. Começa com D, gente. É uma palavra difícil. Para. Se for R aqui, pera aí. Deserto. Não, não é. Não tem A. Desarto. Não, Neus, calma. Deixa eu pensar alto aqui, você já pensou alto muito? Já sei, é D alguma coisa Ato. Vai terminar em Ato. D, trato, D. D, destrato não pode ser. Mas às vezes pode ser Arto, entendeu? Pode ser Arto também. Arto até faz mais sentido que Arto. Então tem que tirar esse R daqui. E pensar numa letra e pensar no Arto. Mas é uma letra só. Departo. D, denato, dejarto, delato, departo. Departo não existe, Neus. Acho que existe. Mas não é a palavra. Vai. Não é uma palavra. Mas é bem, existe a palavra, senão não teria. Então tá. Então não é Arto. Não, eu tô dizendo. Departo é verbo conjugado. Ele aceita a palavra, mas nunca é. Porque ele sempre usa verbo no infinitivo. Então, o R tá ali onde é o P. O A é alguma coisa... É lá, é tá. Então o R é a terceira. O A tá no lugar. Derrota. É, é isso aí. Parabéns, vamos ver. Sabe o que é derrota? O fato da gente não estar jogando Pokémon agora. O jogo tá querendo dizer coisa pra gente. Vamos 11 agora. Vamos pro 11 agora. 11 é o maior. A gente nunca fez 11. A gente vai ficar aqui até amanhã. Vai 11. Nem que se é a palavra de 11 letras. Impressiona. Impressiona verbo conjugado. Não vai ser, mas vai. O I tá no lugar certo. E você pegou várias palavras. Várias letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 11. Tem que usar o U. Porque talvez tenha um U. Começa com I. Eu acertei. Incompreendo não existe, Nilce. Não existe mesmo. Você tá inventando palavras, Nilce. Pera, eu já sei. Incompreende. Não, não pode ser inoperante porque não tem A. Não tem A. Tês. Ah, minha palavra existe. Eu acertei dois. Muito bom. Acertou. Nossa, acertou pra caramba. Não, começa com I. Eu acho que quanto mais letra tem, mais fácil é. O I é um começo muito comum pra palavras grandes em português. Exatamente. In, des, né? Tem sempre essas coisas assim. Tem que usar prefixo e sufixo. O E a gente já sabe onde tem. Então ali é verbo infinitivo. E no in, tem in e termina com er. É um verbo. Agora é só organizar. Inter. Vai ter que ter outro R agora. Inter. Rogar. Mas não dá. Interroguar. Exatamente. Interroguei não vai ser. Não conjuga verbo. Não conjuga verbo, mas foi perto. Caramba, mas foi muito bom. Interro. Não é interrogar. Interromper. É o M. Quem vota N não se decepciona. Quem vota N sabe o que faz. Quem vota N se alegra no domingo. Quem vota N é demais. Tantantantã.